A coronha foi feita em madeira em jacarantar roxa, ou rift da CBC, modelo 8117, personalizada, a gente faz as coronhas de agulha, a pessoa que deu peso, tudo, detalhe, qualquer dúvida, é de contato pelo YouTube, o desafio na descrição, e tá aí. Muito obrigado por assistir o vídeo, quem gostou, dê um like aí pra ajudar a gente, um abraço, um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 Muito obrigado quem assistiu o vídeo, qualquer dúvida entre em contato pelo zap que será atendido. E aí E aí